Um grande amor Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Maniaque dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra apagar Sei que errei Estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito aonde Nem o que fazer Eu não encontro uma palavra Só pra te dizer Ai, se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você...